O pai faz falta na vista de um filho, só quem não tem pai sabe disso, só quem não tem mãe sabe o quanto a gente sofre crescendo, sofrendo, sabendo que não é que é a máscara. Agora, denunciei o caso, quando eu estava preso, cumprindo pena, sem dever, ninguém, sabe o que aconteceu? Uma mulher que eu estava namorando, aqui na rua, aqui fora minha neta, como fala, eu já tinha um filho com ela, sabe o que ela fez? Vendeu meu filho. Eu saí denunciando e lá na tribuna, de lá de Belo Horizonte, eu usei a tribuna, meti a rir com a direita, sabe? Porque aonde estava, aonde começou os meus direitos, aonde ficavam os direitos do promotor. Aí, adianta alguma coisa? Tem minhas palmas ali, ó, que eu estou inocente. E esse promotor não faz nada, a não ser desmarcela a família, como a minha. Olha lá, a mulher está bebendo direto em ré, a mãe das minhas filhas, ensinou minhas filhas a cair na prostituição, na safadeza, na imoralidade, porque eu não estava perto. Se um homem vem aqui e fala que é inocente e prova que é inocente, continua sendo culpado. Procurei ajuda até de paz para um bom advogado para mim, e nada foi feito. Aonde está o estatuto da criança? Aí quem fez isso? Olha para esse povo que esses vereadores fazem lei, aprovam projetos. Pois, aonde fica o estatuto da criança e as criadas? Eu estou lutando agora. Eu estou lutando para salvar a vida do meu filho. Eu estou desmascarando esses dois promotores, cara a cara. Estou sozinho? Não. É eu e eu. O resto se vira, porque ninguém quis me ajudar. Gente importante aí tem advogado, não tem nada. Gente que é advogado, não tem nada. Que divinópolis é esse? Que divinópolis é esse? Que é a prova do crime? Se é a prova do crime, então tem que soltar aquele que eu faço lá. Tem que soltar. Porque eu não vou conviver com uma pessoa fingindo ser autoritária e forjando prova contra a gente. Até o benefício da dúvida me cabia. Eu fui incriminado, até a vez de mentido e falsitado. Mas ninguém tem idade. Eu tenho vindo aqui como homem, como pai. E fui desrespeitado até eu ver nessa casa. Meus sentimentos não contam, mas a razão contou. Até hoje estou confirmando, até hoje estou lutando. Até quando isso vai durar? Eu tive que chamar a atenção aqui de um irmão de fé. Porque ele estava errado. Mas depois ele corrigiu. Arrumou o Fabiano Tolentino, conversou com o Fabiano Tolentino, arrumou um jeito lá e me levou lá na semana exativa. E lá eu denunciei. Esse aí está perdoado, porque ele reconheceu. Mas e os outros que foram prostituídos aqui como direitos humanos? Onde ficou? Me abandonaram, abandonaram meu filho, abandonaram estatuto da criança. Eu não tenho direito nem de registrar a criança. Eu não tive a oportunidade nem de registrar meu filho. E a mulher pegou o outro filho mais velho e se castrou fora. Mas Deus é tão bom, meus irmãos. Deus é tão bom. Eu sei onde ela morre. Ainda não fui lá, ainda não. Mas a partir da hora que eu saí daqui, eu vou dar um jeito de ir lá. Tem que abrir a porta para mim. Essa criminosa tem que abrir a porta para mim. Sabe? Porque é ela que é criminosa. E eu faço uma questão que fizeram. E ter atado com desprezo. Ah, vem comigo que está falando. Eu vou fingir que não é comigo. Eu vou fingir que não é comigo. É assim que é isso. Eu sou uma autoridade. E eu vou...